Nós tá no funk pra cantar, se joga vem dançar Ao som do batidão pra abalar E os copos todos cheios ao ar Pros males espantar, uma noite de glória eu te proponho Balada, luz, fumaça e som, pancada pesadão Ela e sua amiga até o chão Paixão, elas não curtem não, só garrafa na mão Felicidade virou seu refrão Menina, linda, saia justinha Se acabando em tequila No toque do azira Vai que vai, amiga Só beldade felina Cristal é a obra-prima Que em poucas palavras satisfaz Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite, trabalhou demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Quer mais? Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite, trabalhou demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Quer mais? Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite, trabalhou demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar A noite de glória eu te proponho Balada, luz, fumaça e som Cancada pesadão Ela e sua amiga até o chão Paixão, elas não curtem não Só garrafa na mão Felicidade virou seu refrão Menina, linda, saia justinha Se acabando em tequila No toque do azira Vai que vai Amiga, só buildade felina Cristal é obra-prima Quem poucas palavras satisfaz Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite, trabalhou demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite, trabalhou demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite, trabalhou demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais E aí, Gui Funko Santos Tá monstrão, hein? E aí, Gui Funko Santos E aí, Gui Funko Santos